Eutanásia é o sexto alvo de estudo da banda norte-americana de Trash Metal Megaveth, lutado em 1º de novembro de 1994 pela Capital Records. O título é um porto em mantel, analgama das palavras de lute, juventude e eutanásia, eutanásia, implicando que a sociedade está promovendo eutanásia nos jovens, o que é consistente com a visão do líder e principal compositor da banda, David Mustaine, a capa mostra uma idosa a pendurar bebês pelos pés naquele que parece ser um stand-down sem fim. A capa foi espalhada diretamente de um verso retirado da canção eutanásia. O álbum não tem um estilo muito diferente que o grupo tinha desenvolvido nas gravações intersegentes, no entanto, de acordo com a página oficial da banda, marcou a evolução contínua do Megaveth, seguindo os passos do álbum anterior. Luigi Calornaio